A gente falou de vitórias, mas um atleta não vive só de vitórias. Você teve uma maior decepção? Olha, eu não diria assim decepção. Como eu falei, não foram só medalhas de ouro que eu ganhei, lógico. Aliás, foram muito mais derrotas do que vitórias até hoje. E principalmente nas derrotas que eu aprendi mais. Mas frustração não, porque tudo que eu fiz dentro da mesa foi sempre o meu máximo. Lógico que algumas vezes nada dá certo, mas isso acontece em qualquer esporte. Tem dia que não vai, né? Tem dia que não vai. Você quer concentrar, mas você não consegue. A perna não vai do jeito que você quer. A bola não entra do jeito que você quer também. Mas é frustração não. Lógico que algumas derrotas que doeram muito aconteceram. Por exemplo, nas Olimpíadas de 96 em Atlanta. Onde, depois que eu ganhei do Jorgen Persson no grupo, eu peguei o Peter Korbel da República Tcheca entre as oitavas. Eu estava super bem, eu estava confiante, ganhando o 2x0 dele. Naquela época era até 21 pontos, melhor de 5. Ganhando 2x0, ganhando o terceiro set, ele conseguiu virar a partida. Mas foi mérito dele, é lógico. Mas foi uma derrota que doeu, porque ali até a chance de chegar bem mais perto da medalha eu tive. Então, assim, não fiquei frustrado. Lógico, triste, mas foi uma derrota bem doida.